Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a correção do FGTS. Neste canal faz muito tempo que a gente não fala do FGTS, a gente sempre fala aqui ajudando vocês trabalhadores como que é a forma correta de sacar o FGTS, Fundo de Garantia por Tento de Serviço. Falamos muito também com relação a saque aniversário, aqueles saques emergenciais que aconteceu no tempo da pandemia e agora a onda do momento é a correção do FGTS e do período de 99 a 2013 e que está todo mundo está esperando o julgamento, dia 20 de abril agora que está sendo divulgado em todos os canais e está todo mundo falando. Qual que é o título que eu coloquei neste vídeo? Não crie muita expectativa aí com relação a essa correção. Não com a correção em si, que isso tem um fundamento, mas com a bolada, com as informações que estão rolando aí, que a gente vai receber uma bolada, a gente vai ficar rico até, meu Deus do céu, não é isso, tome cuidado, tá? Claro que para algumas pessoas pode sim aplicar uma correção e pode ser um valor muito substancial, especial, mas a gente sabe que a média do salário do trabalhador no Brasil é baixo, então essa bolada não é para todo mundo, infelizmente não é para todo mundo, por isso que não cria essa expectativa de bolada. Primeiro passo que você deve ter com o pé no chão, tá? É realmente revisar os cálculos na planilha, tá? Ver se realmente esse cálculo, essa situação se aplica a você. Eu vou colocar o meu caso aqui que eu fiz os cálculos, como eu trabalhei muito atrás com carteira assinada, e quando eu comecei a ter maiores rendimentos, eu acabei não abrindo o meu negócio, então os meus maiores rendimentos não são seletista. Então, para o meu caso, eu achei melhor não entrar com a ação, tá? Para a minha situação, tudo bem? Às vezes tem situação em que você pode sim fazer um cálculo e dar um valor considerável e precisar de um suporte ao advogado, tá? E lembre-se que numa ação dessa também está todo mundo assim entusiasmado, por isso que eu falei, não crie tanta expectativa, ah, vamos ganhar, pode ser que ocorra que vocês perderem, o trabalhador pode perder esse tipo de ação. Ou não ser uma decisão tão favorável quanto estão falando aí. Bom, a questão é o seguinte, primeiro então, voltando ali, ver se realmente é o seu caso de entrar com esse tipo de ação, ver se se aplica a você, tá? Se não se aplicar, não adianta você ter dispêndio aí de valores até, de auxílio, de cálculo de planilha. Hoje a gente vê na internet, e-book, várias situações sendo vendidas aí, e você acaba desembolsando dinheiro que isso depois não vai se aplicar a você, até alguns valores iniciais para contratar até um advogado, para você ter mais segurança, e depois isso, o teu rendimento e teu cálculo não é tudo isso. Então, o primeiro passo, revise e vê se realmente vale a pena você entrar com esse tipo de ação, tá? A outra situação é com relação às correções, à decisão em si. Vamos pensar então numa decisão favorável, tá? Digamos que o Supremo Tribunal decida favorável aos trabalhadores. São vários trabalhadores, são milhares, milhões de trabalhadores que têm essa correção e entraram com a ação. Vocês acham que a Caixa Econômica vai pagar todo mundo de uma vez só? Claro que não. Não. Esses valores não serão pagos de uma única vez. São valores, para a Caixa Econômica, vão ser valores até bilionários, que vão ser depositados nas contas do FGTS, no caso, uma decisão desfavorável à Caixa e favorável ao trabalhador. Então, esse é aquele tipo de situação onde você ganha, mas não leva tudo de uma vez. Então, provavelmente, essas correções, essa correção pode vir fracionadas dentro da conta do FGTS. Por isso que, às vezes, o contribuinte está fazendo planos com esse dinheiro de decisão do dia 20. Então, não é bem assim. A gente tem que ter esse raciocínio claro que esse dinheiro vai vir na conta, em caso de ganho, mas provavelmente quase uma certeza que ele vai vir fracionado. Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado você nessa questão de não ser mais pé no chão, esperar uma decisão favorável, sim, mas saber que muita coisa pode acontecer nessa decisão final. Tudo bem? Grande abraço, muito sucesso e te vejo nas próximas explicações. Até lá. E aí E aí